o pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim vamos reciclar essas partes que a gente compra e faz aqui ó de garrafa pet a gente faz algum algumas coisas de garrafa pet né sempre sobra essas partes aqui então vamos transformar isso aqui tá bom nesse momento você pode fazer ele nesse tamanho aqui que é esse formato aqui ó ele maiorzinho tá bom vamos só lixar para que lixar para quando a gente for passar o tecido aqui em cima é o tecido aderir melhor ao plástico tá bom pronto pessoal aqui temos agora a garrafa quente tá tudo deixado aqui ó a garrafa quente não o ferro quente desculpa e agora vamos bolear essa parte aqui ó porque vocês veem que é muito flexível então vamos deixar ela mais durinha para a gente poder envolver o tecido o pessoal aqui tem essa natinha aqui ó de cimento e água e tem esses tecidos finos aqui ó certo então vou envolver eles aqui tudinho para a gente enrolar todos nos vazios então eu vou fazer isso aqui ó em todos eles e esperar secar por 24 horas tá bom ó pessoal agora vamos modelar nosso vasinho com essa massa de modelar que já temos aqui no canal a receita dela tá bom que é um adecimento para uma de areia eu vou deixar é na descrição desse vídeo e nos cards de informação também tá bom agora vamos comer e descer e começar o nosso trabalho ó o o o o o o o o Tchau, tchau. 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 Pronto, é só assim que fica, que eu vou esperar secar, pra gente lixar e pintar, tá bom? Agora, pessoal, vamos pintar, vamos usar aqui, tudo isso aqui de pinta, as tinta que tiver em casa, eu misturei o preto com a escamuça e dei essa cor aqui, vamos pintar. Tchau. 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 Então, pessoal, assim finalizamos a nossa coruja, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, foi uma maneira simples de fazer, tá bom? Mas foi feito de coração e amor. E pra quem ficou até agora, espero que se inscreva no canal se você não for inscrito, tá bom? Ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para outros vídeos. Comenta, compartilha, convida os amigos também para conhecer o nosso trabalho aqui no canal, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Beijo. Tchau.